em 1880, o Rio Tejo foi a A23 toda esta região. Trazia aquilo que vocês já sabem, levava aquilo que vocês já sabem também, portanto era fundamental. A torre vigiava e controlava este movimento do rio. Ali daquele lado, naquela parte, já no Rio Tejo, também sobre os pinares, não é uma torre, mas uma muralha pré-histórica, que é, portanto, tão bem já valorizado em termos de vigilância do território e de controle do território, se não terem aqui, não é uma torre, não é uma torre, não é uma torre. Mas é, naqueles, não é uma torre, não é uma torre. Controla-se no seguimento e, praticamente, não é uma torre e, praticamente, não é uma torre. Controla-se no seguimento e, praticamente, não é uma torre. Esta torre está associada ao castelo Castel-Greio. Foi mandada construída à partida pelos templários, mas, segundo nós pensamos, já...